E quando o amor vai caminhar, parece que vou perder a tal Então me lembro que sou peregrino, e ainda não cheguei em casa Mas esse dia vai te dar, e em minha casa eu vou entrar Nunca mais serei, fora de Deus, o céu será pra sempre o meu lar Sou quem é que pode falar Sou o morante Tenho saudades do meu lar, onde eu nunca fui Sou peregrino a ti Tenho saudades do meu lar, onde eu vou morar Tenho saudades do meu lar, mas ainda não cheguei em casa Pumbi e coli, e com certeza não cheguei em casa Pumbi e coli, ae glori a ti Fez, ae glori a ti Care Volkswagen Mas logo Pai O que a dona espera Me está chegando Não desistam Não desistam Vai chegar um dia Que o Senhor rápido Caiu o céu E o Senhor Caiu o chapéu Caiu o céu Sou peregrino O que eu Sou por assim Tenho Saudades Do meu lar O que eu Nunca fui Sou peregrino Nas tenho Venho Saudades Saudades Do meu lar O que eu Vou morar Eu te pedi o seu negócio Sabe o meu lar Lá não haverá Mas dor 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 Lá não haverá Lá não haverá Mas dor Lá não haverá Mas dor Lá não haverá 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 Amém.